Procedimento 28-98-61-2024, Salvo Batista, Delegado de Polícia, Atendendo de Condução da Polícia Militar, Unidade Policial de Porecatu, Condução do José Wilson dos Santos, Costa Prática do Crime de Feminicídio, fato ocorrido no último domingo. E eu vou conversar, vou interrogar agora o seu José Wilson. Seu José Wilson, o senhor tem, o senhor me fala primeiro o seu nome completo, sua data de nascimento e o nome da sua mãe? José Wilson dos Santos, data de nascimento 9 de 1868, mãe aparecida dos Santos. Seu telefone para contato, seu endereço? O endereço vai de Holanda, né mãe? A cada minha irmã, né? O contato do telefone que tem é 999-80-3814. Certo. Foi uma questão de permanecer em silêncio, não respondendo os questionamentos, de estar na presa de um advogado, caso possa chamá-lo, caso contrário também o Estado promoverá sua defesa de forma gratuita. Lembrando que esse é um momento também que o senhor tem para esclarecer os fatos, considerando principalmente a gravidade do crime investigado, tá certo? Sobre os fatos, eu queria saber o que o senhor tem a relatar sobre essa suspeita que recai sobre o senhor a respeito da morte da Maria de Fátima Lopes de Moura. Quem é a Maria de Fátima? Ela era sua esposa? Quem era a Maria? A Maria de Fátima Lopes de Moura. A Maria de Fátima Lopes de Moura não era, né? A Maria de Fátima Lopes de Moura, geralmente ela morou comigo umas duas, três vezes. A Maria de Fátima Lopes de Moura ficava dois meses, um mês e meio, e ia sair de novo na loucura, nas drogas, aquela coisa toda. Mas no momento agora, que é a última vez que nós separamos, né? Ela estava morando na casa dela, né? Mas vocês já se relacionaram? Sim, se relacionamos, se relacionamos, sim. Porque há dois meses atrás, mais ou menos por aí, nós estávamos juntos. Fiquei um mês juntos, né? Geralmente, durante o tempo que eu conheci ela, moro comigo duas vezes, só aprontava na loucura, nas drogas, na algia. Então, no xingamento, nas palavras de ofensa. Então, na última vez agora, é muito louca, drogada. Se eu não me matasse, ela ia me matar, né? Aí o que acontece? E me xingando, gritando, eu mandando ir pra casa dela, vai pra sua casa, ela não vai, não vai, não vou, não vou ficar aqui. Aí eu entrei no banheiro, pra que eu pudesse lavar a mão e isso, tomou até o dente, que eu estava deitado quando ela chegou. Aí, quando eu olhei no espelho, ela veio pra trás de mim com a faca. Aí eu me virei e peguei com essa mão, na lama, acabou cortando a mão, aí naquele lá, aquele vai, vai e vem, ela caiu no chão, no banheiro. E isso aconteceu o ocorrido dela ser esfaqueada pela minhas mãos, já estava tudo segredado, né? Então, o senhor estava no banheiro, ela veio por trás com a faca? Exatamente. O senhor, o senhor conseguiu desarmar a dona Maria, é isso? Então, quando eu vi pelo espelho, que eu vi que ela veio com a faca, eu me virei, quando eu me virei, eu peguei na lama da faca. Aí, tentando segurar e me cortando a minha mão, eu acabei caindo com ela no banheiro. Aí a faca escorregou, ela estava pegada, eu peguei e foi o que aconteceu, o ocorrido de eu acabar atingindo ela. Quantas facadas o senhor desferiu na dona Maria? Duas. Duas. Em qual região do corpo? Porque no caso, foi aqui, sim. No pescoço? É. As duas no pescoço ou teve alguma facada em outro lugar? Não, as duas no pescoço, porque nós estava caindo, eu vi do banheiro e no corporal, no caso, quando eu estava com a mão já cortada. Então, estava não, arranhada tudo assim, pode ver. Foi até arranhada aqui. Entendido. Entendido. Comigo, na época, né, em 2016, se não me engano. É a causa de uma casa minha que... Mas com relação ao seu esposo, já teve algum problema com responder algum tipo de ação penal, referente à violência doméstica e familiar contra a mulher? Ela já pediu medidas protetivas de favor do senhor? Não, o tempo atrás a gente correu, que é o seguinte, é uma história muito esquisita de comentar, né, mas eu vou comentar assim mesmo. O corpo correu da primeira vez que a gente estava junto, eu peguei ela na cama com o outro. E isso aí foi o que aconteceu da gente se estranhar e acabar tendo a maioria da pena. O senhor chegou a... Foi citado pelos policiais que o senhor chegou a ter outro problema ali com ela, que envolveu faca também. O senhor chegou a dar... A desferir algumas facadas nela em outra oportunidade. Isso é verdade? Sim, é verdade. Porque foi na época que a causa que eu peguei ela na cama com o outro. Ela estava morando comigo, saiu de casa, nem doida. E foi lá pra casa. Ela estava com o outro lá. Nessa outra oportunidade, então foi por... O senhor ficou com ciúmes ali na situação, é isso? Não, mas quem não fica? Pegar a mulher do outro na cama, dizendo que ela está morando com você. Aí eu correu isso aí, mas está no processo ainda que... Não passou ainda pelo juiz ainda, né? Não teve audiência ainda. Entendi. Isso aí. Toda vez jogando na minha... Com relação... Com relação a... A conduta dos policiais durante sua condução, O senhor tem alguma queixa a relatar? Sobre policiais que me trouxeram até aqui? Isso. Não, não tem nenhuma, não. Tá certo, então. É... Eu vou atuá-lo em flagrante delito pelo crime de feminicídio, tá? O senhor será... O senhor permanecerá preso, será colocado à disposição do Poder Judiciário, Será apresentado em audiência de custódia, tá certo? O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Rolândia, Unidade Policial com atribuição para a investigação e comarca competente para o seu julgamento, Tá certo? Então, o senhor permanecerá preso. O senhor terá direito a fazer uma ligação para informar alguém do seu interesse sobre a sua atual condição? O senhor entendeu? Entendi, eu vou ficar preso aqui no coligador? O senhor vai ficar preso. Enfim, tem mais alguma dúvida ou não? A dúvida não tem, mas de cabeça não tem, não vai ligar para ninguém não, porque... Tá certo, então. O senhor pode abrir mão também desse direito. Será expedida também uma guia da polícia científica de lesões para o senhor, considerando aí os relatos que o senhor falou que sofreu algum tipo de corte na mão durante a luta corporal com a vítima, tá certo? Tá certo. Então, sem mais perguntas, vou encerrar esse interrogatório. Muito obrigado. Obrigado.